Só um casal vem trazendo a Unidos da Ponte este ano, Luizinho e Nira. Nira tem 19 anos, o Luizinho tem 35, há dois anos o primeiro casal de Mestre Sala e porta-bandeira da Unidos da Ponte. A fantasia do casal representa o duelo entre os irmãos Oduduay e Obatalá. É uma aura de luz. Eu sei que você quer saber a letra do samba, cantar junto. Cuidado com o sofá, hein? Cuidado com o sofá. Pode pular em cima dele, mas cuidado para não quebrar. Vamos lá, para a letra do samba. O samba da Unidos da Ponte, que começa a pintar gostoso na Marquês de Sapucaí. A face do disfarce. O samba da Unidos da Ponte, que começa a pintar gostoso na Marquês de Sapucaí. E são as massaras da vida, nunca cabem, calma, deixa a massara cair, deixa a massara cair, eu quero ver você sorrindo. E guarda-me no seu olhar, que o amanhã será do que você, deixa a massara cair, deixa a massara cair, eu quero ver você sorrindo. E guarda-me no seu olhar, que o amanhã será do que você, eu hoje vou soltar a montadeira, vem que seu carhado, vem, dorme, 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 dorme. E guarda-me no seu olhar, que o amanhã será do que você, eu hoje vou soltar a montadeira, vem, dorme, 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 dorme. Música 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 Você vê agora o detalhe do carro Barca dos Deuses, um dos maiores do desfile dessa primeira escola. Música 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 E na segunda parte do carro, o templo, para onde vai o sarcófago, e a maior escultura da escola, o deus Osiris, o deus da morte. Esses destaques aí são Fátima Góis, como Isis, a esposa de Osiris, Fernando como Oro, deus da justiça do destino. Música 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 Lá em cima Gerson, Gerson que representa o Rei Sol no enredo. Música 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 E vem representando as três Américas. Música 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 Os príncipes são Rui Afonso e Cleide. O carro lembra também os Palhos Italianos. Os ovos, onde os cavaleiros usavam bandeiras dos seus contados ou principados. Música Dá pra ver também os carrascos medievais, suas máscaras negras usadas em tortura. A corte das damas medievais. Música É uma mistura, este carro é uma mistura de referências da Idade Média em toda a Europa. É, o Carlos Negri era o primeiro destaque da União da Ilha e agora ele transferiu-se para a ponte. Logo atrás, vem o Carlos Corso de Baile, um salão de baile à moda antiga, o Carlos Corso de Baile. Aí está, fachada de um teatro antigo, grandes vitrôs em estilo Arnouveau, lembrando um artista ilustre. Afonso Muxá. Você repara que tem lustres, candelabros, os calhambéques colados na frente dos carros, lembrando os antigos corso. E tem uma briga este ano aí para saber quem vai ser a musa do Carnaval 93, né? Todas as escolas trazendo muitas mulheres bonitas, cada uma delas querendo aparecer mais do que a outra para ver quem será a musa de 93. A gente vai acompanhar tudo isso aqui, juntinhos, eu e você, você e eu. Mais um carro, carro heróis e vilões do dia a dia. O carnavalesco Shanietsky diz que esse é o carro mais louco do desfile que devolou para 1 litro da ponte. É o carro heróis e vilões do dia a dia. E a Alas que vem logo atrás do carro heróis e vilões do dia a dia. Apresentando um caos tecnológico, né? Olha aí o carro. Um carro louco que o Shanietsky inventou. O carro é dedicado ao circo dos heróis e vilões do dia a dia. Heróis e vilões como os políticos, os personagens dos livros, os personagens do cinema, da televisão. As fantasias aí vão de Jason, a Flash, Zorro, Batman, Mulher Gato, Guerrilheiras das Estrelas e até um piloto de Fórmula 1 também. Essa é a imagem da Praça da Apodeose. Lá da dispersão, onde a escola começa a dispersar. É o final do ensino da Unidos da Ponte. Sai de certeza que eu vou cá, e na fila da Ponte. É o final do ensino da Ponte. É o final do ensino da Ponte. O final do ensino da Ponte. E a vida simplesinha, mas tá bonitinha. Guembalá, viagem ao templo da criação. Vila Isabel, é a segunda escola na Marquesa de Sapucaí. Samba de Martinho da Vila. Puxadores, Martinho da Vila e Gera. Vamos cantar juntos, você e o Martinho. Agora, um, dois, três. E através dos dois estados se recortaram. Onde eu sei, eu se furo. Ah, aí! E não como foi criado o mundo. Se encantaram, com a mãe natureza. E pulindo todo o corpo com a medeira. E a custa do homem é igual a mãe. Conheceu aí valores, o trabalho do amor. E a importância da criação. Sete águas que revelaram essas flores. E a beleza é a missão. E malá! E malá é resgatar, salvar. E a criança, esperança do xaná. E malá, resgatar, salvar. A criança, esperança do xaná. E Deus, o grande criador. Oh, gente! Porque a sua geração já se perdeu. Mas a primeira criação já parece criador. Na sua primeira geração, só esperança do xaná. E então, então, então. Foram abertos esses caminhos. E a inocência entrou no templo da criação. Oh, gente! As minhas protetoras fundamentas. Colocaram o motor em suas mãos. E através dos orixais se encontraram. Com Deus, Deus, o mundo. E aí? Viram como foi criado o mundo. Se encantaram, a mãe natureza. Escolhendo o próprio povo comendê. E a função do homem é igual a mim. Conheceram os valores do trabalho e do amor. E a importância do xaná. E a beleza é a missão do xaná. E malá é resgatar, salvar. E a criança, esperança do xaná. E malá é resgatar, salvar. A minha saia, esperança do xaná. E a salvação do xaná. E Deus, o grande criador adoeceu. Vamos lá! Porque a sua exação já se perdeu. Mas na cada criação já aparece a dor. A salvação da geração, só esperança. E então, então. Oh, então. Foram abertos esses caminhos. E aí, nós três entrou no tempo da criação. Galera! E aí? Nós que as protetoras do planeta. Colocaram o fogo do ex-luxão. E através dos oriciais se encontraram. Com o Deus do céu se escolhou. E aí? E não como foi criado o mundo. Se encantaram, a mãe natureza. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É legal, cantamos juntos o samba, você e todo mundo, o Brasil inteiro, Vila Isabel, que bala, viagem ao templo da criação, a missão maior do enredo do desfile, na Vila, é salvar o planeta, você está acompanhando agora a comissão de frentes, os quartiões do templo da criação, há 5 anos esses mesmos homens fazem parte da comissão de frentes, eles são os sentinelas da casa do deus, do deus Zolorum, montados em insetos alados, acompanha aí, eles são os responsáveis pela abertura dos portais para o homem menino, e quem é o homem menino? A criança, alô você, essa comissão de frentes não dá por nada não, mas é garantia de nota 10, é garantia de nota 10, sem dúvida. Dentro da opção que se tem, sem ser da linha tradicional, ela, além dela ser muito bem desenhada, é bonita, o figurino é muito bonito, a fantasia é bonita, se incorpora ao enredo de uma forma bastante visível e clara. Logo atrás, logo atrás, normalmente em todas as escolas de samba, logo atrás da comissão de frentes, vem o carro a abriá-las, mas na Vila não, na Vila não, na Vila vem as crianças, porque são as crianças, o tema maior, olha só elas aí, são as crianças, o tema maior do desfile, do enredo, quebalá, viagem ao templo da criação. Aí estão as crianças da Vila, um detalhe interessante, as crianças, tradicionalmente, vem com as cores da escola, o azul e o branco em cima da coroa, Hermínia, esta aí. O servo de Exu vem aí na ala da comunidade, é o momento da criação do homem, esta ala tem 120 componentes da comunidade, hein, da comunidade, que ganharam as fantasias da direção da escola, isso é importante de ver. Explode, explode, explode coração. Carlinhos, brilhante, Mariazinha, primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira da Vila Isabel, com graça, com muito charme na passarela, arrancando aplausos da galera. Carlinhos, sabia que o Carlinhos, o mestre Sala, é vigilante, e que a Mariazinha, a porta-bandeira, é motorista de táxi, você sabia disso? Pois é, fique sabendo. Quarta alegoria do desfile da Vila, já tem a forma de uma grande tartaruga, no casco representantes dos mundos animal e vegetal. Esse é o segundo casal de mestre Sala e porta-bandeira da escola. Pira e Tuca. Tuca tem 18 anos, trabalha num salão de cabeleireiro. Pira tem 23 anos e é estudante. Estas alas aí trazem o sexto momento da vila. O título é Sete Águas, revelaram em sete cores que a beleza é a missão de todo artista. O homem aprende o processo de criação de novas formas, através da sensibilidade de Orixá Ogum e das cores de Orixá e Oxumaré. Daí, José Serqueira, primeiro destaque no Davi e Isabel, destaque antigo, Davi. Carro das Artes, é esse aí. Rogélia, Rogélia, um dos destaques do Carro das Artes. Ela que não é uma debutante em Carnaval, não. Repara esse carro aí. Olha, a chuva está prejudicando esse carro. Você viu aí que o destaque que está em cima do carro, está com problemas. Pode até cair. Tomara que não, mas pode até cair. Esse aí é o carro Palácio da Justiça. É onde Xangô guarda os raios, os trovões e os minerais. Elementos que usa para fazer justiça. São os ministros de Xangô. E a criança e a criança, esperança, Deus te arar. E embalar, para salvar, a criança e a esperança. Boa tarde, amor. Aí. Deus, o grande dia a todos os três. Aí. Vem, a sua geração já se desceu. Boa tarde, a criança. Aí. Para a geração, só então. E então, então, foi uma vez do Xangô. Aí. Quem não se acertou, no templo da criança. Olha lá. E aí. E aí. Nesta ala aí, trazendo o encontro com o mundo de Yamanjá. São os habitantes que o homem encontra no caminho do templo do amor. Você já começa a ver agora o carro Amor Universal, Mãe Yamanjá. É aí que mora a Mãe Yamanjá. É o carro Amor Universal. E nesse carro não falta sereia de jeito nenhum. Olha lá. Sambar sentado é duro, hein? É. Rapadura é doce, mas é dura. É. E aí a segunda ala das baianas. Contando bonito, elas são as sacerdotisas do Oxalá. Vindo à Vila Isabel. Olha só, olha só. É a consagração da Vila Lamarquês de Sapucaí. Esse é o último carro, o carro que estava lá, perigando, entra, não entra, entra, não entra, entrou. O carro é Encontro com Oxalá. Criação com a criança, o homem menino, simbolizado nesse carro. ...da cidade de Niterói. Lá ela foi campeã 17 vezes, lá em Niterói. A escola desfilou pela primeira vez, o grupo especial, em 91, com o enredo Bravíssimo, homenagem a Dersi Gonçalves. Em 92, com o enredo A Magia da Sorte, chegou, ficou em nono lugar, mas por causa do carro anegórico, pegou fogo, atrasou o desfile, foi uma loucura, perdeu 13 pontos, enfim, aquela loucura que quem acompanha o carnaval sabe que aconteceu. Perdeu 13 pontos, ficou em nono lugar. O diretor de carnaval é Jair dos Santos, o diretor de harmonia é o Jorginho, os compositores do samba, Flavinho Machado, Heraldo e Gelson, puxador é o Quinzinho. Por falar em Quinzinho, vamos deixar de cantar, vamos estar junto com a gente, o samba da Viradouro, amor, sublime amor, samba de Heraldo Faria, Flavinho Machado e Gelson. Amor, 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 vou levantar minha bandeira, amor, sublime amor, que beleza, seu sonho eu vou realizar, esse futuro, o que será? Vou apontar minha bandeira, vou apontar minha bandeira, seu sonho eu vou realizar, esse futuro, o que será? A vida, o dono da terra, defende seu chão. Oh, nega, nega, chica, eu te amo, amor que renuncia a cor de socorro, indivíduo, indivíduo exemplo, que lição de amor, amor, amor que renuncia a cor de socorro. Que divino, que divino exemplo, que lição de amor, antes do amor, do sertão, em palmares do peito do rei, no sonho do meu amor e contente, em sustentável, a liberdade, a arte, o amor, do centro do rato, do Florento e do Teu do Carnaval. A vida, o dono da terra, o dono da terra, defende seu chão. Está aí a colissão de frente. Fazendo a sua apresentação para o júri. Ela procura enaltecer as cores da bandeira da escola. São sete casais de porta-bandeira e mestre-sala na comissão de frente. Coreografia da comissão de frente foi feita por Jorge Paes Leme. Logo atrás da comissão de frente, carro do amor. Claro que tinha que ter o carro do amor, é ou não é? Amor sublime, amor, tinha que ter o carro do amor. É o abre-alas da Viradouro. São arcanjos de anunciação, anjos de ordem superior. No enredo, são mensageiros anunciando que a unidos de Viradouro atravessou o mar de Niterói para o Rio de Janeiro. E nessa viagem do barco foi feita com 30 esculturas gigantes. Fantasiados de cultivo futurista. Olha aí! Uma espécie de guerreiro que vai combater a falta de esperança. Falta de amor no homem do futuro. Esse aí é o carro Nave Mãe. Mãe é mãe, né? É a que mantém todos os sentimentos, né? Esse carro homenageia o amor de mãe. Olha o mestre Paulinho de novo. Toda a sua garra. A viradouro no coração de mestre Paulinho. O principal destaque desse carro aí, a Nave Mãe, é Paulo Roberto. Repare aí que coladinha no carro Nave Mãe, o luxo da cidade espacial. São praticamente dois carros um só. A gente já viu o carro à natureza. O grande destaque desse carro é também o mais antigo da escola. Tony, que está na Viradouro há 10 anos. Ele é o índio principal do carro Amor à Natureza. Outros destaques aí, Roberta Vermon, Lu Moreno e Luísa. É um carro digno das melhores criações do Max. Aí o Tony. Você está vendo agora o segundo casal de mestre Sala e porta-bandeira da Viradouro. Eduardo da Silva, o Bicudo, 22 anos. E Ana Paula Pereira do Carmo, 18 anos. Agora é dança, moda antiga. Tinta dançarinos do tempo do Minueto. Os dançarinos são cercados por bairros e lambiões. Salgueiro, Chica da Silva. Exatamente. Que beleza. Voltamos 30 anos atrás. É verdade. Uma representação da nobreza e das grandes sociedades antigas. Esse Minueto do 63 deu uma confusão danada. Que ninguém admitia, já sabe, no Eto, na Escola de Samba. Carnaval de Fernando Pamplona e Aline Rodrigues. Que lição de amor, amor, amor. Essas alas aí, lembram o bião? Ah, não tem. Um amor bandido que só a morte pode separar. Está aí nesse carro. Olha só. Nelson Xavier, que interpretou Lampião no cinema, está sendo interpretado aqui pelo Renato Aragão. O trapalhão Renato Aragão. Hein, Cabral? Maravilha, né? Maravilha. O Renato Aragão é uma pessoa que enfeita qualquer festa, qualquer espetáculo, onde ele aparece. Enfim, ele é pra cima. Esse é o carro Águia da Liberdade. O grande destaque é a bandeira de Minas, que está aí. Uma grande escultura de Tiradentes. Olha só. Tiradentes. Coração Mineiro. Alô, Minas. Alô, Berá. Alô, BH. Batendo, acompanhando os surdos e os tamborins da Viradouro da Marquês. Muito bem vestida. É uma escola que, em termos de bom gosto até agora, sabe, foi a melhor, indubitavelmente. Carro alegórico, Arlequinadas. E que é melhor, né, pra representar o amor ao carnaval do que Clóvis Bornai. É ou não é? Ele que já ganhou todos os concursos de fantasia, é um campeão, um símbolo do carnaval carioca. Clóvis Bornai é o principal destaque do carro Arlequinada, o amor de carnaval. E está aí o grande banho de amor na Marquês de Sapucaí, o banho de Oxum. Neste carro alegórico, as oferendas para Oxum. É um agradecimento aos pedidos, atendidos para a proteção das crianças e amor entre as nações. Nenhum destaque nesse carro. Só a escultura de Oxum dominando a alegoria. Veja só. Olha aí, o terceiro casal de mestre Sala e porta-bandeira da Viradouro. Jorge Alexandre, 17 anos. Simão e Francisca, 16 anos. Crianças, crianças, trazendo amor pra gente, pra mim, pra você, pro Brasil inteiro. Amor, sublime amor. Aí o último carro da escola, o carro da paz universal. Essa paz que a gente vai conseguir só com muito amor. Sem dúvida, representando a união entre todos os povos, todas as raças. Cada destaque simboliza um país. Que lição de amor que a Viradouro nos trouxe. Parraio Feridô Sou Rei é o grito dos meninos do jogo de bola de gude. É uma espécie de competição, como diz a letra do samba. A escola vai mostrar os esportes, os jogos infantis, o videogame, as apostas, o jogo de interesses e o jogo da vida, que é muito mais importante. A mocidade se lança à sorte na avenida em busca de mais um título. Já joguei muito com a vida, já rodei com o campeão. A sorte pode me parar, não é uma hora que eu tenho com o bem. Aí a comissão de frente. Seu jogo de orião. Todos fantasiados e jogadores de basquete, lembrando os norte-americanos do Dream Team. A coreografia é feita com bolas fluorescentes. O movimento foi criado pelo biógrafo da escola, o Jerônimo. A escolha do basquete para abrir um enredo que fala de jogo tem uma intenção. O carnavalesco quer dizer que se não o basquete, a vitória de todos depende da corrida de cada um, também a mocidade vai correr atrás do título para o espírito de equipe. É isso aí, a mocidade vem que vem. Trazendo o seu principal destaque, Beto Andrade, no carro abriá-las. Vai lá, explode, arrebenta, coração. Tá só começando o desfile da mocidade independente de Padre Miguel. Sabe quem fez o samba da mocidade? Foram três pessoas, três feras do samba. Serafim Adriano, Edu e Antônio Andrade. O puxador é Paulinho Mocidade. Vamos cantar o samba, juntinhos, você, eu, eu, você, o Brasil inteiro. Agora, um, dois, três. Vamos cantar o samba. Vamos cantar o samba. Vamos cantar o samba. Me ligar até os meus vídeos A torcida vem jogar no Carnaval A sorte da estrela que nos guia Tô com medo e desta minha fantasia Já joguei muito padrinha, já rodei com o almeão A sorte pode me parar na minha mão Já joguei muito padrinha, já rodei com o almeão A sorte pode me parar na minha mão O primeiro prazer, certeza eu te perdi O gosto é te arriscar É o jogo de fazer, sem medo de perder O gosto é te arriscar A vida com o jogo de saberes Vem do começo da humanidade Aqui, a estrela se jogando Perdendo o parado Em busca da felicidade Rola, bola, bola, rola A vida sempre joguei Grande atleta Roberto Dinamite Aí está o carro Abre Alas O carro se chama Restauração Olímpica É uma ponte entre o moderno e o antigo Moderno no estilo e antigo no que significa O ideal olímpico que vem de muito longe no tempo As chamas da pira são de gás neon Veja aí O destaque é claro Beth Andrade, mulher de Paulinho Andrade Presidente da comissão de carnaval da escola A comissão de frente, aí está ela Jogadores de basquete lembrando o Dream Team Um grande team de basquete norte-americano Ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona Esse é o nosso vice-presidente de operações Vice-presidente de operações da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni Esse ano a imaginação da comissão de frente está funcionando como nunca funcionou Uma liberdade de ter um de criação Não é comum E junto à comissão de frente está a jogadora de basquete Hortência E ela só podia estar fazendo isso que está fazendo Ela está jogando bolas de basquete para toda a galera Para todas as arquibancadas, camarotes, cadeiras de pista Enfim, está enlouquecendo o público aqui com as bolas Agora um detalhe da Beth Andrade para você curtir melhor E aí são as baianas de Padre Miguel Elas apresentam o checkmate na tristeza Alexandre Babi Em 18 anos de São Cria da Escola Eles se formaram na Escolinha de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirins da Mocidade Babi, que é a senhora Arlindo Cruz Um dos autores do São Guerreiro do Império Serrano esse ano Olha só, Alexandre Babi, rodofiando igual pião Essa aí, essa aí você conhece É a bateria nota 10 A bateria nota 10 da Mocidade Um trunco, não? Coringa Que pode entrar em qualquer lugar do Espírito e virar o rogo Claro, sempre a favor Por isso, os 270 ritmistas da Mocidade Independente Vem vestidos de Coringa Diretor da bateria, quem é? Mestre Jorjão Formado na Mocidade Agora, o mais interessante da bateria da Mocidade É a família do Jorjão No chocalho tem a Beth, que é a esposa dele Lissandra, Fátima, Estélio e Cláudia são irmãs Os irmãos dele, Jonas no tamborinho e Dida na marcação E ainda é ajudado por Coete, Homem Quimba, Paulão, Flavinho, Salsinho Repique Joel Seguino, Pandeiro, Maria e Miriam no tamborinho Aragão, você que é lá de cima, fala da sua bateria Você é melhor que ninguém Você já disse tudo E tem um detalhe da Alessandra, que é a filha do Jorjão É que faz a coreografia dessas meninas que estão no chocalho, né? Mais um banho, Mestre Jorjão colocando tudo no lugar Com essa convenção ensaiada no meio do samba É, e esse ano a bateria da Mocidade vem com mais uma invenção, né? Ela que já é famosa por inventar a paradinha do Mestre André Traz uma novidade Um conjunto de microfones sem pio Valorizando cada instrumento Toda avenida vai ouvir o mesmo som Da concentração até a apoteosa Repare aí, a bateria recuou Aí no canto baixo direito do seu vídeo Recuou toda A escola passa tranquila, sem problema E aí está o carro alegórico Brincar de viver É um retrato colorido da infância Quando viver e brincar São a mesma coisa E parece não ter fim Ah, que saudade da nossa infância, não é? O carro tem esculturas representando brincadeiras Como o dominó, boliche, pião Aquelas brincadeiras que a gente faz Quando é bem pequenininho Principalmente no interior É ou não é? No subúrbio do Rio também Mais um carro pintando pra você Um carro jogos de passatempo É o sexto carro alegórico da Mocidade Esse pequeno helicóptero Não deixa de ser também Uma brincadeira Um jogo das crianças Dos adolescentes Esta ala aí Representa um jockey Os condutores dos cavalos Nos hipódromos desse país Olha só esse carro Arriscando a sorte Mais um carro alegórico Da Mocidade Independente de Padre Miguel O carro que fala do jogo de cena É o nono carro Esse carro aí Quer dizer o seguinte Ele diz que no jogo de cena Da política, por exemplo Todo mundo dança de acordo Com os interesses De quem está no fundo do palco Sem aparecer As fantasias dos destaques São em verde e amarelo Representa bem o que? Claro O nosso Brasil Da Bamba Jogando de um lado pro outro O inferno é a parte de baixo do carro Máscaras do diabo Uma decoração em vermelho Com luzes fortes Muita fumaça também O céu é a parte de cima, né? Decoração branca Com a cor prata Muito espelho O destaque que representa o espectro excelente Abra os olhos Porque vem aí a Portela Vem aí a Portela Cerimônia de casamentos Autores do samba Wilson Cruz Cláudio Russo Jorginho Estrela Negra O puxador é ele Teté da Portela Você viu aí Paulo Goulart Inicete Bruno Um dos casais mais importantes Da tele-dramaturgia brasileira Paulo Goulart Inicete Bruno Que alegria Que bonito, né? Um casamento perfeito Paulo Goulart Inicete Bruno Representando tudo isso Que a Portela Quer mostrar Aqui na Avenida Uma cerimônia de casamento Como nunca Como jamais vimos Mário Monteiro E Cacá Monteiro Convidaram algumas pessoas Já conhecidas Né? Celebridades Para sair Numa diretoria especial Da Portela E a roupa Dessa diretoria especial Foi confeccionada Pelo Evandro Júnior A Portela Começa o desfile Com um grupo Que normalmente fecha Qualquer desfile De outra escola São 13 compositores Tradicionais A velha guarda Na Portela Esse é um patrimônio Que poucas escolas têm A ala de compositores Da Portela Já está acima De qualquer Critério de julgamento Olha o ninho Aí Com as águias Águia fêmea Os filhotes A grande águia Da Portela Também casou Quem diria Quem diria Sérgio Cabral É a tradição Da Portela Que o Nosso Mário Monteiro Está mexendo Mexendo com a grande Criatividade E aproveitou o tema E aproveitou o tema Comissão de frente Aliás Essa gente Essa gente Representando a Portela É o Isso aí É o retrato O melhor retrato Da Portela Essas alas aí Vêm simbolizando O primeiro casal Adão e Eva As alas que representam Também a sedução A sedução da serpente No paraíso O fruto proibido E esse é o carro Jardim do Éden Márcia Dornelis Rosane Falcão Muita gente bonita Aliás o carro Está muito bonito Vamos cantar o samba Agora Um, dois, três Eu vou Me convidar Do Camarote Quero me mostrar o sorte Dessa doce união Que está Aqui para casa Só em tirar Toda minha Portela Mas o meu é meu astral Até que enfim Encontrei alguém que gosta só de mim Eu gosto assim E na verdade Essa é só felicidade Vai comigo até o fim Me leva Me leva É hora É hora É hora É hora Eu vou durar com o pão de fata De conquistar De conquistar a paz e sonhar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou É hora É hora É hora Eu vou Mas o meu é meu astral Eu vou Me acabar Estrela Vem Portela Vem Portela Será que esse carro, Abre Alas, vai passar aí sobre, de baixo, vai passar sob esse, a torre. Essa torre que existe aí na abertura da Praça da Poteuagem, será que vai passar, hein? Eu tô preocupado com isso. Olha só o tamanho do carro Abre Alas. Olha só, até onde vai a águia, a águia macho. Será que ela vai passar? Ah, parece que estão descendo a águia, olha só. Exatamente isso que tá acontecendo. Estão baixando a águia, pra que ela possa passar. É o prefeito César Maia, vibrando muito com o desfile da Portela. Vibrando mesmo, hein? Parece até que é portelente. Componentes, dando compasso na avenida. Mestre Timbó no comando na bateria da Portela. A bateria começa a fazer seu recuo agora. Te ouvindo nela, te ouvindo nela. O carro com os filhos tem a ambientação europeia. Você repara pela arquitetura dos prédios, das casas do carro. Uma ambientação europeia onde surgiu essa história da cegonha. A gente ouve desde pequenininho, né? Os bebês negros que você vê no carro sugerem o tráfico de crianças brasileiras. O destaque aí é Newton Bulcão, representando a cegonha real. O carro, o doce inferno dos amantes. Mais uma vez, um carro que fala de inferno, começa a pegar fogo. Um carro bonito, hein? Muito bonito. Um carro que fala do pecado e da sedução. O doce inferno dos amantes. Uma atmosfera gótica, sensual, vampiresca. Uma referência à supervalorização do sexo. Olha, muita fumaça no carro, repare aí. Um clima de muita paixão e luxúria nesse carro. Passear pela Portela, vale a pena. Cerimônia de casamento. Aí está a Portela. O passeio aéreo sobre a escola de Madureira. Um dia, 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 um dia. E essa viagem aí faz a gente ter mais certeza ainda que o Carnaval 93 é globeleza. Esse é o carro às fodas. É cada vez mais difícil, né? Casamentos com 25, 50, 75 anos. Cada dia é mais difícil. Por isso a Portela fez este carro aí. As bodas. É uma conquista olímpica, não deixa de ser. Daí o pódio. Tem até pódio. Com as pedras de prata, ouro e diamante. O carro está dividido aí. Em ouro, prata e diamante. Nos degraus, todas as dificuldades para chegar lá. E aí? E aí? Aí está a velha guarda na Portela. Segunda parte da velha guarda, né? Representando a estabilidade conjugal. O casamento à moda antiga. O casamento que realmente ficou. Ah, é isso aí. Olha aí. Na parte de baixo do seu vídeo, a comissão de frente. Um verdadeiro show. Olha. Eu me arrisco a dizer. Isso aí é nota 10. Garantida, garantida para a comissão de frente. São 15 componentes, todos da comunidade da escola. Aí está ela, a comissão de frente. Todos eles vêm fantasiados e nobres. Do tempo do Marquês de Sapucaí. Tema do enredo da escola. A coreografia é de Fábio de Mello, que ensaiou a comissão de frente também no ano passado. A comissão de frente da Imperatriz já ganhou dois estandartes de ouro. E está correndo o risco de ganhar o terceiro, hein? Sempre tirou nota 10 nos desfiles. Aí é garantido. Aí vem o carro, abre alas da Imperatriz Neopoldinense. O carro não traz o símbolo da escola, não. Mas está integrado ao enredo Marquês, que é Marquês do Sassarica Freguês. São três esculturas de Pierrot e uma Colombina. Pierrot e a Colombina eram figuras típicas do Carnaval no século passado, no tempo do Marquês. O destaque é Lena Drummond, lá em cima no carro. Mulher do presidente da escola, Luizinho Pacheco Drummond. Primeiras alas da Imperatriz estão aí. Carnaval no tempo de Cândido José de Araújo Viana. Sabe quem era o Cândido José de Araújo Viana? O Marquês de Sapucaí. Exatamente. Há duzentos anos ele nasceu. Depois virou nome de rua e recebeu a passarela do samba. E a gente vai ver muitos bonecos parecidos com esses aí durante todo o desfile da Imperatriz. Que chega bonita com o seu Marquês, que é Marquês do Sassarica Freguês. Esse aí é o destaque que estava com um problema lá no início do bicicleta. Continua com um problema. A roupa do destaque que parece que saiu do lugar, né? Estão segurando a roupa lá em cima. É o terceiro carro alegórico da Imperatriz. O carro do intrudo na fachada, do casarão, com azulejos portugueses. Vinte componentes jogam perfume na menina. O intrudo era comum nos carnavais de antigamente, mas foi tão proibido que acabou desaparecendo. Quem está lá em cima com o problema? Ela aí, ó. Regina Cruz. Fantasiada de dama antiga. Roupinha dela está caindo. Roupinha dela está caindo. Roupinha dela está caindo. Roupinha dela está caindo. E como serra, além de finito, um só eu, eu sei como todo o quinto, e ver de graça agora eu dei uma vez, eu dei sassari quando eu mostrei, o saber has, o saber has é paixão, e ver feliz, deste louro da Ribeira, e eu vou, eu vou no sassari, eu vou, que é essa que eu quero, e eu vou, balança essa puta, e eu vou, eu vou no sassari, eu vou, que é essa que eu quero, e balança essa puta, e eu vou, que é essa que eu quero, e aí o carro, Clarins das Sociedades, lembrando os cavaleiros que anunciavam os desfiles das grandes sociedades, jogando Clarins. Que beleza esse carro, hein? É ou não é? Grande carro, hein? Grande carro. E como será, além de finito, um sonho, esse povo tá bonito, e ver de graça agora eu dei uma vez, e ver sassari quando eu mostrei, o saber has é paixão, viver feliz, este louro da Ribeira, Esse avião vem trazendo uma coisa que vai fazer meu coração explodir. Um, dois, três. Ai, meu Deus! É, meu Deus! Agora o coração da gente explode também quando vê essa ala das baianas da Imperatriz. Fabrício e Priscila, fantasia de Moameiro, tema do enredo de Fernando Pinto, que ganhou o carnaval de 84 para a Mocidade Independente. Ele tem 12 anos só e ela tem 13. Que beleza, que beleza. Você começa a ver agora o carro que homenageia Fernando Pinto, um dos maiores carnavalescos do Rio de Janeiro, no carnaval brasileiro, já falecido também, já falecido. Fernando Pinto, o tatu que você vê aí no carro é o tatu espacial do enredo Tupinicópolis. Quem não se lembra disso? Uma criação de Fernando Pinto para a Mocidade de 86. No carro ainda, 8 mulheres vestidas de índias e 8 homens de motoqueiros. Os Tupi Angels, do mesmo enredo Tupinicópolis. Rogério, de Índio, é o grande destaque, aí está ele. O cantor Elimar Santos. Ele vem de botoqueiro no carro que lembra Fernando Pinto, que homenageia Fernando Pinto. Aí está ele, Elimar Santos, na frente. Não está aí de graça, Elimar tem uma tradição grande nessa escola. Ele é um sambista realmente. Não tem essa participação do carnaval, não é nem será demais, não é uma revista. Você repara aí no carro que homenageia Joãozinho 30 e Viriato Ferreira, o tom preto e roxo. Referência ao enredo Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia. Beija Flor, 89. Beija Flor, 89. Música E aí o carnaval do futuro sendo mostrado nessas alas. Uma das últimas alas da Imperatriz. E aí o último carro da escola. O carro balança Sapucaí. Traz uma arquibancada reproduzindo o sambódromo. Com 100 pessoas estilando aí. Uma honragem ao público, ao público que assiste ao desfile nas arquibancadas da Passarela do Samba. Aqui na Marquês de Sapucaí. Aliás, quem é Marquês? Marquês que é Marquês. O Sassarico é Freguês. O sonho é sem fogo tão bonito. De verde e branco, o Samba no Marquês. O Sassarico é Freguês. O Samba é a raça é mais forte. E ver que é igual. Olha aí. No Sassarico do Marquês tem mais um freguês. Viriato Ferreira. Grande homenagem ao Viriato Ferreira, que morreu neste ano de 92, no ano que passou. Mas fez muito desse carnaval da Imperatriz. Deixou muita coisa pronta. Desenvolvido com a Romagem ao Viriato Ferreira. Lisão é deве. . . .